Olá! Neste vídeo vamos falar como será o final da Jane em Escrito nas Estrelas. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Escrito nas Estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Jane fica arrasada após Ricardo terminar com ela. Nossa Jane continua trabalhando na clínica e ainda cuida do tratamento para Viviane engravidar. Vanessa pede perdão para Jane e as duas se tornam grandes amigas. Jane vai conversar com Ricardo e diz, teria um tempinho para mim? Ricardo diz, claro que sim, Jane, precisamos conversar, né? Que carta é essa que eu recebi de você, hein? Está pedindo demissão, é isso? Jane diz, um afastamento provisório, eu acho. Eu vou me afastar um pouco. Você sabe que eu sempre tive vontade de fazer um doutorado fora do Brasil. Ricardo diz, mas você nunca mais falou sobre isso? E a Jane diz, eu pensei que eu tivesse desistido, mas voltei a pensar nesse assunto, agir principalmente. E pronto, está tudo acertado. Vou aproveitar as minhas férias e vou a Paris. Acertaram os detalhes e o Ricardo diz Paris. Jane diz sim, Paris. Ricardo sorriu, diz, eu vou sentir muita sua falta. Todos nós aqui vamos sentir a sua falta. Jane diz, eu também vou sentir falta disso tudo aqui. Foi a minha vida por tanto tempo. Fiz planos. Enfim. A vida não para, né, Ricardo? O tempo não para. Como é que é aquela frase? Aquele poema que você gosta tanto? Que a gente não pode desperdiçar o tempo como se o tempo fosse infinito. Ricardo olha para a Jane e diz, seu lugar nessa clínica estará sempre esperando por você. Jane sorriu, diz, eu sei. Meu lugar na clínica? Eu sei que sim. Eu sei que o meu lugar na clínica sempre estará me esperando. Jane vai embora e vai para Paris. E no final, Jane vai para Paris. O que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários. Você acha que o final da Jane teria que ser diferente? Escreva o que você acha nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.